Esse veículo foi roubado durante a madrugada de domingo nas proximidades de uma boate no centro da cidade. No início da manhã, os policiais receberam denúncias que o veículo estava trafegando em alta velocidade pela cidade. Foi quando eles se depararam com o carro batido em uma rua do bairro Jardim Rio Claro. E ao realizar o patrulhamento, conseguiu efetuar a prisão de três adolescentes, de 12, 14 e 16 anos, que estavam no veículo. Uma quarta pessoa, suspeita de ser o autor do roubo, não foi encontrada. Quando entramos pela manhã, recebi um caráter geral desse veículo, o Saveiro, que tinha sido roubado próximo a 7, boate 7, na madrugada de ontem. Possivelmente entre 4 e 5 horas da manhã. Os três elementos chegaram armados, abordaram o condutor, roubando seu veículo, agrediu ele bastante, ele estava machucado. E depois disso, evadiram com esse veículo roubado. E agora pela manhã, pessoas nos informaram, através do Copom, de que um veículo, o Saveiro, havia batido em uma das rotatórias ali próximo do lago de Acuí. Chegando no local, só visitamos o Saveiro. Aí outros populares lá nos informaram, que tinha três elementos, que após bater esse veículo, saiu correndo e sentindo o Vila Paraíso. E um outro, no centro. Fomos no patrulhamento e localizamos esses três menores ali na Vila Paraíso, próximo da Vila Paraíso. O que chama a atenção é a pouca idade desses menores, e já com vários antecedentes pela polícia, né? Sim, exatamente. O mais velho deles aí, acho que vai completar 16 anos, 12, 14 os outros. E a nossa equipe mesmo já fez a detenção deles, de tempos atrás e dias atrás, de roubo de veículo também. Já são velhos conhecidos, já são experientes nessa prática, né? Sim, já há vários tempos. Pela pouca idade, mas já tem uma carreira boa aí no roubo de crime. E esse terceiro indivíduo, que é o quarto, que ainda não foi identificado? Pelas características que os menores falam, é um dos autores do roubo de madrugada. Aí ele prendeu fuga lá, mas estamos com as características deles aqui, e vamos tentar ir no patrulhamento, localizar, ou agora ficar as investigações à carga da polícia civil. Tchau, tchau. 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 Tchau.